No Momento Real Mutare de hoje, eu vou falar sobre promoção no seu salão. Fique atento! Olá, amigo mutarista! Tudo bem? Quem não gosta de uma boa promoção? Eu tenho certeza que o seu cliente adora. Crie uma oferta que gere vantagem para o seu cliente, que ele tenha a sensação de ganhar algo a mais. A promoção funciona bem, quando o foco é resolver as necessidades do cliente, mesmo que para isso você diminua um pouco o seu lucro. A promoção vale a pena. Você vai divulgar a sua marca, gerar movimento no salão e fidelizar clientes. Lembre-se dos dias com o menor movimento no salão. Eles são ideais para ofertas do tipo, serviços com 50% de desconto, pague em um, leve dois, enfim, promoções para atrair clientes e baixar o estoque. Saia na frente, crie seu calendário de promoções e promova o seu salão o ano inteiro. Estar com você foi maravilhoso! Curta e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!